A senhora não queria mais para ele viver com ela? Não queria. Foi tempo que ela chegou, sete horas, brigaram por lá, quebrou a geladeira dela, quebrou um charro, e já pregou o fio, ficou pido em cima da cama, talvez, para as meninas assim, a pegar. Eu fiz, ele descalço, pregar o fio. Mas me deu vontade de eu mandar ela mesmo ligar. Mas aí eu sabia que o negócio ia para mim. Aí ele se deitou, fechou a luz. Eu também fiquei aí, brigaram, discutiram, né? Chamei ela, aí eu dei o conselho para ela não ficar mais com ele, pegasse a trouxa e jogasse na rua. Botou ele fora? Viu, ele fora. Mas aí ela parece que ficou com pena, começou brigando eles dois. Teve uma discussão antes? Foi. Deu nela ainda, ela deu nele. Aí depois calmaram. Quando foi de manhã, eu chamei ela, ó, pega ele, manda arrumar trouxa e manda se mandar. Ele chegou lá no banheiro eu lavando. Ele disse, olha, eu vou deixar a chave e vou-me embora para o serviço. Eu disse, olha, sai da minha frente que eu não quero te olhar mais. Ele disse, pula da minha casa. Ele saiu. Como ele foi para matar ela, ia matar ele também, deitado com as crianças. Aí ele subiu para comprar uma faca, né? Uma faca. Comprou uma faca, ela bebeu uma dozinha e saiu para cá. Quando ele chegou, discutiu com ela, ela brigando para ele lavar a roupa dele. Ele disse que ela não lavava a roupa dele. Aí ela foi saindo do banheiro, ele pegou a faca e matou ela. Deu três facadas nela. Eu estava para o serviço. A senhora não estava em casa? Não. Essa aí que foi me chorar. Quer dizer, da outra vez que ele cortou ela, já tem um processo aqui na justiça. Já, Garcia, já. O nome dele está lá. Por isso mesmo que a senhora não queria mais que ele convivesse com ela? Com ela. Saiu aqui, todo sanguentando aí, se limpando. Aí pegou, não sabe se pegou uma van, se pegou um carro. E ele ainda foi na funerária dizer, leva o caixão lá na praia de banho que tem uma mulher morta. Ainda foi avisar a funerária? Foi, foi. A gente pede justiça. Uma pessoa dessa não pode ficar solta por aí. Assim como ele cometeu com ela aqui, ele pode cometer com outras pessoas. Então, é isso que a gente pede.